Não, o round de pistão vem começando O pessoal aqui vem trazendo o setup de a princípio Ué 4 coletes, o Bazooka fez uma Zeus ali Uma Zeus, uma HE e uma Flashbang Enquanto isso os terroristas tem uma Tech-9 e 4 coletes Eles vão se encaminhando aqui pro meio falso Quem tá por aqui é o RDG Vai fazer um avanço pelo tapete O Choke tá por aqui também, escutando toda essa movimentação Ele não fez a eliminação por ali Mas o RDG trouxe uma aqui em sequência O PBF também trouxe outra e acabou muito ralfado E saindo correndo dali O RDG fez aqui o dele e saiu retornando completamente O Kogou acabou eliminado aqui O jogador, que eliminou também o PBF que estava muito ralfado E agora o RDG Pode ser pressionado a qualquer momento Ele contra 3, jogadores entrarem pelo Xuxa E fizeram a eliminação pra cima dele, infelizmente o pistol não é nosso Isso aí, round rápido da equipe Interzone, hein Busquei um avançado pelo meio falso Conseguiram 4 eliminações Praticamente rápidas e Acabaram garantindo o round pra eles Partiu da pausada aí Não sei o motivo Logo menos vai retornar Pessoal, Fui Anderson, cadê a moderação Pra dar uma exclamação Caster, pra passar o nosso Twitter Pra passar coisa do chat Não tem como eu ficar cuidando do chat E repassando esse tipo de coisa Enquanto eu tô transmitindo Por gentileza, se puder dar essa força Agora sim O pause foi retirado A partida vem retomando A gente tem aqui o PBF Com a sua máquina de fazer De servir café Vamos ver o que ele vai conseguir aprontar Será que ele vai tentar Dar um pique rápido no meio E vem acelerando por aqui Deixar na tela dele por enquanto Vai abrindo, vai abrindo O jogador por ali Acabou não acertando o disparo na caverna O Bazooka chegou aqui na posição da madeira Junto com o Kogu O Kogu faz uns straights e tira O Bazooka troca alguns disparos com o jogador Acabou sendo bem ralfado dali Mas o Naga acabou bem ralfado também Com apenas 38 HP O round começa lento A gente tem aqui O Kogu acabou eliminado pelo Lito Lito E o Choke tem aqui Mas tem um jogador O PBF Serviu um cafezinho ali pro JV Green E salvou o Choke de ser pego de lado ali pro campanário Agora o PBF retornando completamente Sozinho dentro desse bomb site A Tá apenas o Bazooka Agora o Beck vem sendo dado Estão fazendo uma boa leitura Os jogadores estão prestes a estourar aqui Pro bomb site B E é isso Vamos ver o que o Bazooka consegue aprontar Spontou primeiro Deixou bem ralfado Mas não fez iluminação Agora sim Eliminou o segundo Já estava ralfado Tenta dar os piques novamente Mas não conseguiu matar mais ninguém O PBF chegando aqui pela região da construção Já tá no 3D Esperando o jogador aparecer Não acertou o seu disparo Agora o Choke vai encontrar o jogador ralfado Eliminou ele por ali Tem o jogador plantando Choke levou ali o Lino E agora é 2 contra 1 E o RDG garantiu aqui O pra cima do Storm E o segundo round é nosso É isso aí Tivemos um pouco de sorte E os artigos acabaram cantando Nesse round aí Só o Lero ali conseguiu trazer Iluminações E o resto do QBI Para ser terrorista E não conseguiu mais nenhuma iluminação Então o Rode foi aqui Pra brasileira E conseguiu trazer O round de volta O Paulo me desculpe Dessa vez eu acabei não colocando Lá no Twitter Confesso que eu acabei esquecendo Eu postei só na página do Facebook Mas eu vou lembrar disso aí Vou caprichar e não vou esquecer De postar sempre lá também Tem um pessoal que acompanha por lá E a gente tem que levar isso em consideração Bom, mais um Rode começando Os terroristas vêm no pistolete nervosíssimo E vem atropelando aqui a região da banana Quem tá por aqui é o Kogu e o Bazuca Tão cegos O Bazuca acabou ali Sendo eliminado Levou um O Kogu trouxe mais um em sequência Mesmo com o jogador de colete O Kogu ainda acertou o HS E fez a eliminação Agora os terroristas Desistem de fazer esse atropelo Pro bomb site B E vem a princípio retornando Um dos jogadores Pra fazer barulho aqui no meio E o JV Coletou seu MP E ele vai tentar atropelar Esse bomb site com seu companheiro O Kogu escutou a movimentação Pegou o jogador de lado O eliminador de HS Tem mais outro ali Mais uma eliminação do Kogu 3k pra ele já nesse round Agora temos apenas o Liro ali Contra todos 4k do Kogu nesse round aí Garantindo pra sua equipe Isso aí O Kogu jogou demais Conseguiu 4 eliminações ali Que acabou garantindo o round Pra Nid Sponsor Sem muitas dificuldades Só o Bazuca Acabou caindo ali Já que ele tava Avançando o bomb de Com o Kogu Grande questão agora Que o Kogu vai manter a sua MP Ele já tá com 6.2 Eles tem a leitura Que os terroristas Tão fazendo aí Um round sem camisa Então o Kogu vai farmar Muito dinheiro Dessa vez a gente não vai ter O problema de economia No que diz respeito É ele trazer a WP Pra essa partida O Bazuca já chegou aqui Fazendo a linha de frente Na banana Espotou o jogador Tem uma esquerdinha deles ali Bom O Kogu e o Bazuca vão Nossa O Kogu tomou um TK Acabou caindo E ali Com o auxílio do Bazuca Foi eliminado O PBF já vem chegando Pelas costas Aliás pelo meio Eliminou o Ice Que tava ali na região da caverna E agora É um 3 contra 1 O último jogador Tá bem ralpado Tá na banana Isso aí O Kogu acabou trazendo 3 eliminações Que foi bem importante É que ele tava com essa UMP Conseguiu construir Um bom banco agora Tá com 10k E vai conseguir trazer A Gloriosa Sem dúvidas É excelente a atuação dele aí Pra fazer muito dinheiro Consegue garantir Essa WP tranquilamente Agora Mais um round de começão E vamos ver se ele vai ter Um teamplayzinho Com o Bazuca aqui Pra agressivar Essa região da banana Faz uma HE Faz uma lotó Pra segurar o avanço E agora vamos ver Se ele vai abrir Ele vai tomar um pezinho Com o Bazuca Pulando Buscando informação Não expotou nenhum jogador Por enquanto A gente tem o O Icey ali Que tá de AWP também Kogu Vai expotar o jogador A qualquer momento O jogador embaixo dele Expotou Fez a eliminação E trouxe a primeira kill Pro seu time aí Pra gente começar na vantagem Eles decidem Continuar por aqui Não Só marcando O Bazuca renova o seu smoke Kogu tenta alguns varados Ali na muretinha Não encontra ninguém E o round começa bem lento Porém A gente tem o Storm Aqui na boca do tapete Pronto pra fazer esse estouro Mas o PBF ali Com aquele pezinho interessante Acabou levando O Green Que chegava pela região do meio Acabou eliminado aqui Pelo jogador Que tava dentro do tapete Que fez essa eliminação Pra cima do PBF E retornou completamente Agora o Bazuca e o Kogu Vão ser pressionados A qualquer momento O Kogu abriu Pescou o Naga Vai tentar mais um repique Bom O jogador já saiu correndo Agora a gente tem um cenário De 4 contra 2 E os TRs vão vendo O que eles vão conseguir Trazer pra essa partida O Storm Vem aqui trabalhando Algum avanço Mas o pessoal Tá jogando bem safe Com tranquilidade O show aqui da biblioteca Marcando o Xuxa O RDG também Nos strafes aqui Na região da areia E é isso O round desacelera O Ice Storm vem entrando O RDG Neutralizou O jogador E não tem essa informação Que ele tá por ali O Ice Storm vem retornando Juntamente aqui Com o seu companheiro Não tem muito Que eles possam fazer Nossos brasileiros Estão jogando safe Não estão errando Já são 15 segundos No relógio E eles vão guardar Esse armamento Pro próximo É isso aí Mais uma rodada Pra nossa equipe brasileira O Luz jogou demais O PBF Ele também conseguiu Mas subiu no Gugu E depois foi um pouco Mais pro lado Ali pela varandia Uma posição muito interessante Já que realmente Ninguém esperava Aquele posicionamento E acabou trazendo Uma eliminação E garantia do round Pra nós O Ice ainda levou O Kogu Que fez o avanço Pela banana Mas o Bazuca Foi lá E salvou Sua WP Mesmo assim A grana Tá super tranquila O RDG ali Com 8.3 Kogu fez toda Sua compra Aliás Comprou seus coletes Utilitários Ainda tá com 4.0 Só o Bazuca Teve que comprar Semicórdia de novo Com um pouco Com um pouco Mês de dinheiro O PBF Vem aqui na região Do meio Deixa uma HE Não vai ser prejudicial O pessoal tá fazendo Aqui o avanço Pelo meio falso Kogu tá chegando Por aqui no tapete Escutou o jogador Abriu E fez a eliminação Pra cima dele O RDG fez a defesa Aqui do jogador Chegava pelo janelão Pulou pelo janelão E entrava no tapete Mesmo assim O JV Green Vem chegando aqui Limpando os espaços Não encontra ninguém O Ice está trabalhando Com essa WP dele Aqui na região da banana Mas o show Que o Bazuca Não deram besteira E já retornaram completamente Então isso O Naga vem chegando Aqui na região do campanário Tá só procurando os jogadores Fazendo suas granadas Chamando atenção por aqui Eles ainda não sabem Muito bem o que fazer A C4 continua Dropada O RDG tá na areia Vai espotar ali o Naga A qualquer momento E o Kogu Defendendo aqui O tapete E a princípio também O Nip Pra evitar a passagem Dos jogadores Pela base CT Os jogadores Vêm se reunindo Eu acredito que a intenção Seja trabalhar Pro bom do site B Mesmo Eles vão deixar A princípio O Naga Aqui fazendo barulho Não Ele vai se reunindo Com seus companheiros E vão trabalhar Bom do site B mesmo Por sorte O Bazuca e o Choke Continuam por aqui Não retornaram Vamos dar uma olhadinha Aqui O Bazuca tem uma flashbang O Choke não tem nenhum utilitário Mas eles tem tudo Pra garantir esse round Até que o backup chega Agora escutaram os jogadores Já chamaram a call Já deram a call Estão fazendo as eliminações Com tranquilidade O Bazuca atrás da fonte O jogador acredito Nem viu o Bazuca direito Não vai O Ice vem retornando Completamente pela banana Não vai ter ninguém Aqui pra olhar as costas Deixaram aqui apenas o RDG Pra cuidar desse bomb site E é isso Agora o PBF pode ser eliminado Foi pescado aqui pelo Ice Na passagem pelo meio Tá avançando pela banana O Ice Rode Spare Foi punido por conta disso 5-1 Isso aí Ótimo round Pela equipe brasileira Conseguiram dominar bem os espaços Trazendo uma eliminação por vez E conseguiram ganhar essa vitória parcial Agora a equipe Terra Tá um pouco quebrada Vai trazer só algumas pistolas Isso aí Ele vem no meio pistolete Só pistolinhas Com 3 smokes de utilitário Interessante É um jogo que eles conseguem trabalhar O Choke tenta uma pescada rápida Aqui pelo meio Dispultou os jogadores Não acertou nenhum deles Parecia acertear o tiro Mas acabou não pegando Agora sim O PBF eliminou ali 3 jogadores Que chegavam pela região do meio O Choke levou o outro E levou os dois últimos Na realidade Ótimo trabalho ali Do Choke e do PBF Conseguiram trazer todas as eliminações Já que a equipe Terra Tentou fazer um avanço rápido Ali pelo meio Mas foram surpreendidos Com essa dupla brasileira Destruindo tudo Acabei achando que o Choke faria um estrago maior Mas quem estava mais bem posicionado Era o PBF Infelizmente perdi essas kills dele Bora o Bazuca E o Choke vem trabalhando Bom 7B Tem jogadores ali no começo Da banana Vai se storm Vai ter uma trocação com o Kogu Que numa puxada rápida Levou o melhor pra cima do jogador Tem inclusive aqui o JV Green Fez o pulo pelo janelão Tentaria fazer a vingança Mas não tem ninguém por ali O PBF está bem posicionado Pra eliminar o jogador Caso ele aparece no campanário O Choke foi eliminado aqui na banana E o Bazuca tenta devolver O jogador entrou mirado E fez a eliminação O Kogu vem dando o back Mas ele está com apenas 5 de HP Isso aí pode ser muito prejudicial Os terroristas já vêm fazendo Entrar no bomb site O Kogu errou esse disparo E vem retornando Pra uma posição de mais segurança Esperando seus companheiros Chegarem pra fazer o backup A RDG ainda vem trabalhando pelo meio O PBF vem chegando aqui Pela baceta junto com o Kogu Deixou uma HE ali Não foi muito efetiva O Kogu acabou eliminado ali No meio da smoke eu acredito Agora o PBF aqui na região 3D Não tem muito que ele possa fazer O RDG já vem aqui Se direcionando pra guardar o seu armamento O PBF eu acredito que vai fazer o mesmo Ou vai tentar pegar alguma kill de saída Salvou a WP do Kogu E vem retornando completamente Acho que o RDG acabou caindo ali Estava travado No fim um round rápido aí da equipe aí Conseguiram dominar bem o espaço ali do bombe B E conseguiram trazer essa vitória parcial Estava travado mesmo Fez até um barulhinho de saindo da água Sabe aquele barulho do lag Mas voltou já Bom é que a equipe Você tem que construir um ótimo banco aí Provavelmente com 2, 3 rounds E ainda vou conseguir fazer um armamento bem completo O RDG é 15k O Choke tava com 11 O Kobu ali com 10 ou 11 ali Ainda bem que Questão de dinheiro a gente tá tranquilo Agora mais um round vem começando Dessa vez o Kobu vem trabalhando por bomba site B Talvez ele venha tentar Fazer uma pescada rápida aqui na banana Vamos ver o que acontece O Choke deu a cara aqui no meio Errou o disparo Agora quem tenta fazer um trabalho por aqui O Bazuca e o Kobu Deram um pezinho O Kobu vem pulando Buscando informação Mas não tem ninguém por ali Vai explotar um jogador a qualquer momento Explotou e eliminou Agora nós temos aqui O Green que chegou Fazendo o pulo do tapete Vai descer por aqui a qualquer momento O PBF tá no pezinho interessante Pra punir essa entrada desse jogador Porém o Storm já tá fazendo avanço Aqui pelo tapete E o RDG tem que ficar esperto Com essa possibilidade O Choke vai protegendo o meio Agora o jogador Tá pra entrar a qualquer momento Pelo campanário O Choke acabou surpreendido Pelo jogador O PBF ainda fica estático Prefere não entregar posição Porque essa posição é bem mais interessante Pra fazer mais eliminação Ele ficou de lado ali Pra escapar de uma flashbang Mas acabou nem acontecendo E ele foi eliminado por conta disso O Kobu vem chegando pela biblioteca Abre o seu scope Procura alguém pelo bomb Não encontra ninguém Os terroristas vão fazendo Esses smokes aí Pra se defender Nós temos um na areia Aliás dois na areia Um no bomb site O Kobu escutou isso aí Aproveitando aqui Uma flashinha da smoke A Molotov que iria Queimá-la acabou Sendo apagada E ele continua por aqui Ele pode encontrar o Liro ali A princípio A qualquer momento Mas por enquanto Nada acontece Acabou tomando uma balinha Do jogador ali Foi exportada primeiro A Zuka chega Elimina o jogador na areia Mas acabou sendo eliminado Seis a três Isso aí Mais um round Pra equipe R Infelizmente o PBF Acabou tendo o azar De ter virado a cara ali A equipe R Jogou duas smokes Realmente ele deve ter pensado Que seria uma flash Mas no fim Era só duas smokes E acabou caindo rapidamente Entregando o Bomb A Pra equipe R Mesmo assim Como a gente já sabia Eles vem trazendo Mais um armado E ainda assim O RDG tem 4.8 O Kogou 3.1 Show que já foi pescado Ali no meio Pro Ice Tentou Tentou ele trabalhar Essa região Mas acabou sendo punido O Kogou agora Tá trabalhando com o Bazuca Aqui na B Novamente Nós temos dois jogadores Dominando aqui O espaço do tapete O JB Green fez Seu pezinho No janelão E o Storm Avançou o tapete Completamente O PBF tá aqui Na região da Nilba Cravado aqui Defendendo o Nip E o RDG Tá no tapete Defendendo o Xuxa E a princípio o tapete Enquanto isso O Bazuca e o Kogou Continuam por aqui Não estão buscando informação E o estouro É iminente Para o bom do Site B O RDG escutou O jogador ali no tapete Iria fazer seu molotov Por ali Mas decidiu fazer Para o Xuxa Mas os jogadores Já passaram Só ficou um jogador Para trás Tomou uma HL na cara Acabou sendo eliminado Foi neutralizado E eliminado Pelos utilitários O PBF abriu Fez a eliminação Para o segundo do Liro Não conseguiu pescar O segundo jogador Quem veio chegando por aqui Era o Bazuca Mas foi eliminado também Agora o PBF está cercado Pega flashbang Os jogadores fazem uma smoke Para neutralizar O PBF O Kogou está aqui na base E já vem A princípio desistindo Faz uma flashbang Para o PBF Sai fora O PBF aproveitou dela E saiu correndo Eles vão guardar Essas duas AWPs Para o próximo round Infelizmente 6x4 É isso aí Mais um round Para a equipe TR O show Que acabou caindo Logo no início Da rodada Então Acabaram só com Dois jogadores Ali pelo MOBI E conseguiram ser Centrados Sem muita dificuldade Mas seria muito importante Agora A equipe CT Enfalar essas duas armas Para conseguir fazer Mais um armado completo O pessoal Que está pedindo Pela tabela Infelizmente Acho que meus moderadores Eles não conseguem Entrar ali Para ver a tabela Para vocês agora Mas assim que Terminar essa partida Eu vou abrir Eu vou jogar na tela Eu vou mostrar Em que posição Que os nossos brasileiros Vão ficar Ok? Não se preocupem Eu deixo o link Enfim Agora só não tem como Fazer isso Vamos lá Mais um round começando O Bazuca acabou vindo Aqui de UMP Agora a economia Está no limite Eles tem que começar A ganhar Até porque os terroristas Estão montando o seu banco Cogu Vem novamente com a WP Para trabalhar aqui A região da banana Com o Bazuca Os terroristas A princípio estão espertos Estão bem recuados aqui Lançando seus utilitários A gente tem o Ice Aqui cravado de AWP Buscando informação O PBF está na região do Xuxa Novamente aqui Os mesmos dois jogadores Storm chegando pelo tapete E esse aqui O Green Trabalhando pela janela Confronto aqui Entre os terroristas E o Bazuca O Cogu pode ser eminente O Cogu toma uma posição Mais safe O Bazuca continua Aqui no cimento O terrorista fez a flashbang O Bazuca Espotou a perninha do jogador Ali E eliminou o Lidro Nós saímos já Na vantagem Nesse comecinho O Cogu tenta alguns disparos No meio da Smoke Não conecta nenhum tiro E o Bazuca Continua nessa mesma região Os terroristas Estão indecisos Sobre o que fazer Porém a gente tem O Storm aqui Marotando Pegando informação Limpando os espaços O PBF pode Espotar o JV Green A qualquer momento Aqui no campanário Vamos ver O PBF está A princípio esperto Com essa possibilidade A RDG fez uma smoke No meio Para segurar aquela posição O PBF vai ser pressionado A qualquer momento Teve a flashbang Desviou dela com sucesso O jogador entrou no campanário O PBF abriu Levou a perna para cima dele O Choke tenta trazer em sequência Pegou dois jogadores de lado Eliminou um e deixou o outro Bem ralfado A RDG trouxe em sequência Mas acabou caindo Para o Storm Que chegava pelo tapete Agora no cenário de dois Contra o O Cogu está bem ralfado Mas o Bazuca Até que está com um HP Legal O Ice Storm Pegou essa C4 Pensei que voltaria Para o Bombsite B Mas não teria tempo Ele vem se direcionando Para cá Já foi espotado pelo Bazuca O Bazuca acabou caindo Agora o Cogu contra ele Dois contra um Agora nós temos Um cenário de um contra um Esse Cogu garante esse clutch Se o jogador Não saiu para a esquerda O Cogu já sabe Que ele está para a direitinha Vem abrindo com calma Acabou mirando baixo demais O jogador já estava em cima da caixa Infelizmente 6x5 Esse aí Mais um round para Infelizmente Conseguiram Trazer um Um bom domínio Pelo bombear Só que Ficou só mais um jogador O Bazuca Não conseguiu eliminar ele Sobrou só Que o O Que estava bem ralfado Agora a equipe CT Deve trazer algumas pistolas De repente Eu acredito que eles vão fazer o pistolete Ou talvez só as próprias pistolas Sem colete Para vir ir comprando Com tudo no próximo round Até porque Já perderam 4 em sequência E o próximo será O quinto lost bônus Então a gente soma 3.400 Se eles perderem esse round Com o que eles já tem Daria um armadaço completo Para o próximo round Eles inclusive Pausaram Porque após perder Essas 4 rodadas em sequência Estão conversando Para resolver O que tem que ser melhorado Você continua conversando Acertando né Acertando aí Todos os detalhes Para retomar essa partida É isso mesmo Eles vêm trazendo pistolas O Bazooka fez o colete 1 ainda Charlin Fazendo o pulo para a janela Eles vão recorrendo agora Completamente Não tem informação nenhuma A princípio O Bazooka continuou sozinho aqui Fazendo barulho E o estouro vai ser Para o bomb site A Vamos ver o que o PBF Para conseguir aprontar Espotou o jogador Sendo o campanário Mas não acertou o seu disparo Agora a gente tem aqui O RDG Marcando o tapete Vai ter um jogador por ali Pode vir Pegar alguém de lado Não Por enquanto Os jogadores vão fazendo As suas utilitárias Para dominar Esse bomb site A RDG vai ser pressionada A qualquer momento Ali na areia Acabou cego O choque caiu Dentro do bomb E é o PBF Em cima da caixa Acabou sendo surpreendido Por ali O Bazooka vem chegando Subiu correndo Para o campanário E não acertou Nenhum disparo Ali no jogador Agora o Kogu Vem chegando aqui Pela banana Parece eles vão se juntar Talvez pegar alguma kill De saída Porque para eles É indiferente Principalmente para o Kogu É indiferente Eles ficarem vivos Ou não O Kogu não tem Não tem colete O Bazooka já foi eliminado Ali no tapete E o Kogu Pode vir A surpreender o Ice Storm Vamos ver Tem três jogadores por aqui Seria interessante Ele causar esse dano Econômico Escutou o jogador No caminho de rato Abriu a portinha E fez a eliminação Pegou o jogador de costas Ali Vai coletar essa WP Mas não vai conseguir salvar É muito difícil Os jogadores estão partindo Que nem loucos Para cima dele Eliminou o Storm E olha só O narrador pagando a boca O Koguzão vai salvar Essa WP com sucesso Nossa senhora Delícia Maravilha Essa jogada O Kogu Tem que tirar o chapéu É isso aí Infelizmente O maior round Para a equipe Terrorista Mas No fim O Kogu Acabou trazendo Três eliminações Agora A equipe CT vai construindo Até um banco Digamos assim Vamos ver se ele consegue Trazer esse round Foi muito importante Salvar essa WP Foi excelente Ele acaba Ficando com 4.800 de dinheiro Após fazer sua compra Não foi necessário Comprar sua WP Ele vem trabalhando Com o Bazooka Aqui na Rio da Banana Muitos utilitários Acontecem Molotovs Novamente A gente tem os dois jogadores Trabalhando aqui Tapete e janelão O PBF pegou um pezinho Interessante aqui Ao lado do pezinho Do Kogu E o RDG Está marcando o Xuxa Não tem ninguém Marcando o tapete Por enquanto O Choco está aqui No Nip O Bomb Site B Não vai acontecendo nada Os dois jogadores Estão esbocados Bem recuados O Kogu está cravado Por aqui Esperando algum pezinho Que não acontece Mas O JV Green Já vem descendo aqui Vai atropelar o campanário A qualquer momento O PBF expoltou o jogador Fez alguns disparos Entregou sua posição E acabou saindo de lá O BC reposiciona O RDG está aqui Chegando para a região da areia O Choco já toma Uma posição mais segura Aqui no Nip O Kogu permanece sozinho Lá no Bomb Site B A C4 ainda está na caverna Em 55 segundos No relógio Os terroristas podem tomar Qualquer decisão Que eles acharem melhor O Green continua No campanário O Stormy vem retornando Eles vão querer trabalhar Para o Bomb Site B mesmo E quem vai ficar aqui Fazendo papel de Lurk É o JV Green O Naga vem limpando os espaços O Kogu está aqui Atrás do Chafariz Mais próximo da região da Nilba Cravado com sua WP Eu acho que já foi o momento Talvez de algum deles Retornarem Para dar auxílio para o Kogu Não tem nada acontecendo por lá Agora as granadas Vêm estourando O Kogu passa a cal Todo mundo já vem correndo Mas ele vai ser pressionadíssimo Errou o primeiro disparo E acabou caindo Muitos jogadores por ali O Bazuca vem chegando Pela região da construção Show que logo atrás Tenta bons disparos No Midesmoke Mas não encontra ninguém PDF também Eles já desistiram do round E vão guardar seus armamentos Vamos ser surpreendentes agora Pelo JV Green E o Show que fez a eliminação Não tivemos nenhuma baixa Todos os jogadores aí Vão guardar seu armamento No próximo round Infelizmente É um 6x7 para nós É isso aí Apesar de ter 4 jogadores ainda Seria bem importante Ter mais um jogador Com o Kogu Talvez eles Conseguiriam Dar uma segurada Mais E trazer mais algumas Eliminações Mas no fim Mais um round Infelizmente Infelizmente é isso aí Deu 30 segundos no relógio Mesmo nesse momento Eles não fizeram essa leitura Que o atropelo Poderia ser por lá A gente não estava também Na tela desse rapaz Que estava fazendo papel de lurk Então a gente não sabe Que barulho ele fez Na região do meio falso Por ali Onde ele estava Pelo menos o Kogu Por ter salvo a WP Naquele round Consegue comprar novamente A sua WP Apesar de vir aí Com o colete 1 Para ele é indiferente Jogando contra terroristas Uma balinha de AK Com o colete 2 ou não Já é fatal Dessa vez Uma postura diferente O Kogu vem aqui Trabalhar a região do meio Faz uma HE Retornou Não tentou dar nenhum pique Por ali O Bazuca faz Algumas granadas aqui Na região da banana Vão gastando seus utilitários Para segurar um possível Rush por ali E o Kogu Continua aqui pelo meio Novamente Como a gente já está acostumado Esses dois jogadores Estão trabalhando Nessa região do meio falso Tapete E janelão Kogu agora aqui Pelo Nip Cravado Esperando alguém Aparecer pelo meio PDF aqui Está de lado Ao RDG Cuidando as posições Ninguém vai fazendo Avanço pelo tapete Só vai ter aqui O JV Green Que vai aparecer No campanário A qualquer momento O show que acabou Caindo por ali No bomb site B E o Kogu Já vem retornando por ali Bom O JV Green Novamente vai fazer Seu papel de Lurker Ou não Pensei a princípio Que seria para o bomb site B Mas a C4 Já vem se direcionando Para cá Eu acho que eles escutaram O back De um dos jogadores PBF está na região da Nilba A RDG na região da Areia A gente está esperando Para ver o que vai acontecer Agora sim Agora sim Não tem mais ninguém Na banana Todo mundo vindo Para o bomb site A Inclusive um jogador Aqui No tapete O RDG tem seus utilitários Você pode fazê-los Para segurar essa posição Faz um do Xuxa Mas já é um pouco tarde O jogador já passou Pegou ele de costas Mesmo assim E acabou caindo ali O jogador do tapete A casa caiu No bomb site A O Kogu tentou Dar um pique por ali Mas acabou não acertando Seu disparo O RDG ainda fez Uma eliminação De Molotov Para cima do Naga Por ali Bem atrasado Mas é isso 8x7 Olha isso 8x6 Mais um round Da Intezone Felizmente Faltou essa leitura Da equipe CT Mas Vamos torcer Que agora Consiga trazer Mais um round E daí fica Platicamente Para ele Eu espero que eles Consigam guardar Esse armamento Vai ser muito importante Para o próximo round O Lost Bomb Já continua no máximo Se eles conseguirem guardar Vai ser um armado Com tudo para o próximo Agora o Kogu Espotou o jogador Fez eliminação Ali para cima dele Com HS inclusive O Bazooka vai abrir E vai Iria achar o Little Mas ele eliminou o Kogu A tempo O Bazooka vai tentando Ainda salvar essa WP E consegue Conforme a gente sabe Devido ao Lost Bonus Máximo Eles vêm com o armadão Completo Vamos ver que postura Que eles vão tomando Só o Choque ali Acabou tendo Só dois utilitários Uma Molotov E um Smoke O Bazooka vem chegando Com o Choque por aqui Na Bomb Site B O Kogu O PVF aqui chegando Para trabalhar o meio O Kogu faz Uma Flash Bang Os jogadores já estão Comendo ali Meio falso Junelão Em breve Em breve Já vai ter um jogador No Campanaga O Kogu abre seu escopo Por ali Mas não encontra ninguém Quem está muito avançado É o Naga Acabou tomando um disparo Varado do Choque ali Ficou apenas com dois HP E saiu correndo Saiu correndo A RDG fazia um avanço No tapete Mas decidiu retornar E fazer um posicionamento Mais seguro O Choque tenta dar Mais um pico O Bazooka faz Alguns distritos por ali Mas nada mais acontece Só o varado mesmo Para cima do Naga O Kogu eliminou ali E o Little Que chegava sozinho Pela região do meio E continua cravado Nessa posição Vamos ver agora O Kogu continua por aqui O Storm E o JV Green Novamente Os dois juntos aqui Trabalhando no tapete Estão fazendo barulho Mas estão retornando A intenção vai ser Trabalhar para o Bombsite B Mesmo Nós temos o Pezinho Aqui com o Bazooka E o Choque Na região aqui do 3D Cravado Para ver Quem vai aparecer na banana Eles não tem Inclusive ninguém Fazendo papel de Lurker Por ali Vamos ver O estouro pode ser iminente Vamos ver aqui Que o Choque Vai conseguir aprontar Novamente 30 segundos no relógio Agora sim O Kogu já vem retornando Fez essa leitura O Choque levou O primeiro jogador Por ali Aí se chegar Fazendo linha de frente Agora Quem vai ser pressionado É o Bazooka Aliás Não pressionado Encontrou o jogador de costas Eliminou sua unha Acabou caindo O Kogu vem Pela base CT Aproveita a frestinha da Smoke Encontrou o jogador Plantando Mas se escondeu Ali no chafariz Agora sim A cabecinha levantou Depois do plant E fez a eliminação Até que enfim Primeiro Ralf Concluído 7-8 Para os nossos brasileiros É isso aí Agora com esse Subtório Nesse round Estão praticamente Patrados Então se garantiu O pistol Estou ficando Escoladinho Para a equipe Uma coisa Que eu acho interessante É que Não sei se é Opção deles Mas geralmente Eu vejo No último round Eles não compram Pistola Geralmente Não sei se é Porque eles esqueceram Mas digamos Eu vejo Que tinha jogador ali Com 2, 3K Podia dropar a pistola Até um armado Um pouquinho mais completo Digamos assim Eu acredito Que eles acabam Esquecendo né Seria muito interessante Sim dropar 5-7 P-250 Para a gente ter Uma segunda opção Mais forte Isso aí Coisas que acontecem Mas é um Fato interessante Agora vamos lá Round piston Da segunda metade Começando A gente tem 4 coletes Os utilitários Apenas na mão do bazuca Mas por curiosidade Ele acabou não fazendo Nenhum smoke Traz 2 flashbangs Um molotov CTS ali JV green 2 flashbangs Um defuso E o resto Todos com colete Colete 1 O Kogu vem aqui Nessa região do meio Seus companheiros Estão todos se direcionando Pelo meio falso Acredito eu Que eles vão estourar Aqui pelo tapete O RDG vem fazendo Linha de frente PBF vem guardando Aqui as costas Por enquanto O RDG vem subindo Com cautela Para não tomar Nenhuma balinha O Kogu faz Alguns disparos ali Na região da banana Para chamar atenção Não provoca Nenhuma rotação Por enquanto E o estouro Vai ser por aqui Quem está na região Aqui do campanário Para fazer o split É o Charles O Kogu já vem chegando Junto com ele Eles vão entrando Fizeram a entrada Aqui pelo tapete Tem dois jogadores Ali na areia Acabou caindo ali O Shouki Agora o Bazooka Tenta dar o combate Acabou eliminado A RDG já desportou O jogador na Nilda Acabou sendo pego De costas ali E fica tudo Nas mãos do Kogu Acabou sendo eliminado Infelizmente O pistol não é nosso É isso aí A ITZ Conseguiu fazer Uma leitura rápida Tinha dois jogadores Pela parte da B Mas um já estava Rotacionando Logo no início Jogou a primeira flash O Kogu também Tentou dar uns disparos Mas nenhum jogador Ali do Bombe A Rotacionou para o Bombe Então um ótimo round Por parte deles Eu estou olhando O meu segundo monitor Aqui e eu vi o OBS Ele tem um monitor De bitrate Do nada A bitrate foi para zero Eu acho que Acabou cortando O round de pistas Eu não tenho certeza Do que aconteceu Do porquê isso aconteceu Deve ser alguma característica Do restring.io Que é o site Que eu estou usando Para transmitir Simultaneamente No Youtube E na Twitch Peço desculpas Por essa falha técnica Bom O PBF já fez a eliminação Para cima do JV Green Que avançava pelo tapete Agora quem está por aqui O RDG está esmocado Ele espera mais um pouquinho Vamos ver o que vem acontecendo Ninguém mais vai dar a cara No campanário Mas o PBF Continua cravado Naquela posição O jogo está por aqui Marcando avanço na banana Mas isso não acontece O pessoal me lembrou Um fato interessante Para trocar os lados da bandeira Que eu acabei esquecendo Já troquei Já minimizei o jogo mais Inferno Esse mapa da Inferno É quase 10 segundos Para voltar minimizado E o jogo continua Da mesma maneira A qual a gente minimizou O PBF agora Coletou uma Mega e 7 Vai avançando aqui Pelo campanário Quem está do lado dele É o Kogu Com essa desertiva Vamos ver o que acontece Ele e o Kogu Vem trabalhando por aqui O Kogu está preocupado Com algum jogador Na região da Nil Mas eles vão só fazer Barulho por aqui O jogadores vão estourar Para o bom do site B mesmo Agora sim A gente tem o Ice Querendo buscar informação Vai dar de cara com todo mundo Fez a eliminação Para cima da RDG Mas caiu em sequência Agora sim O atropelo vem acontecendo O Choke já está por aqui Junto com o Bazooka Temos um jogador Escondido na tripla E acabou Eliminando ali O Bazooka Mas o Choke trouxe em sequência Pelo menos ele vai garantir O plant da C4 Vamos ver agora Como é que ele vai conseguir trabalhar Fez uma flashbang na base CT O Naga ficou um pouco cego E agora o Choke reposiciona Então com apenas 14 de HP Vai ter que surpreender Bastante os jogadores Está tomando uma posição boa CT acha que por ali está clear Passaram por ali Show que pode Garantir esse round Tem chances O jogador faz o defuse Só o fake Acabou olhando as costas E fazendo eliminação Para cima dele Isso aí Mais um round Para ITZ aí Mas o disciplinante Foi muito importante Agora A equipe Já vai criando Um banquinho um pouquinho melhor Infelizmente Ainda não podem fazer o armado Eles vêm fazendo A RDG comprou Só Desertigo O dinheiro ainda não está Aquelas coisas Os CT sabem disso Duas MPs Um MP9 Uma MAG7 Provavelmente o JV Green Vai querer trabalhar O tapete de MAG7 E a galera aqui Vem fazendo Desertigo O Kogu O PBF O Bazooka O RDG Deixar um pouquinho Aqui na tela do PBF Para ver se ele consegue Servir um cafezinho Para esses gringos aí Acelerando a região do meio Mas a trocação aconteceu ali Na região da banana O Choke e o Bazooka Foram eliminados Fizendo um avanço rápido E acabou dando errado O Kogu saiu ali Na região do meio Foi pego ali Pelo Naga Que estava no NIP Agora o PBF Ficou cego Pela Flatbang ali Excelente team play Parte do pessoal da ITZ Agora é só o RDG Sozinho contra todos Voltou os jogadores E foi eliminado Agora mais um RONGE Começando dessa vez É o RONGE da Verdade Eles controlam bem a economia O Kogu que já vem Puxando a Verdinha O Kogu que já vem puxando a Verdinha Vamos ver o que ele consegue fazer Não vai passar nenhum jogador ali no meio Por enquanto o round começa lento O CT jogando safe Com exceção do JV Green Que quer fazer uma agressividade Com essa MAG 7 Aqui na região do tapete Quem está por aqui é o RDG E ele pode ser surpreendido Olha o PBF Pode ser surpreendido também Acabou sendo eliminado ali Devido ao jogador Encurtar essas distâncias Ele esboçava ali a intenção De partir para cima da RDG Mas retornou completamente Inclusive o seu companheiro Já joga uma Molotov Para segurar o avanço A gente tem o Shouk e o Bazook Aqui Trabalhando no Bomb Site B Eles estão smokados Fazem alguns disparos por ali Mas não encontram ninguém O Kogu infelizmente até agora Não conseguiu trabalhar Os CTs não deram essa margem para ele E o RONGE Começa com a nossa desvantagem Esse smoke vai dissipando agora Só temos dois jogadores aqui No Bomb Site B Kogular igual a C4 aqui No começo da banana Vai fazendo barulho Na região do meio Joga seus utilitados por ali Eles deixam ali O RDG fazendo esse barulho Para provocar alguma rotação Mas não acontece Os dois jogadores Continuam estáticos por aqui Ainda não sei Qual vai ser a decisão deles Agora sim O Bomb Site B mesmo O RDG levou a melhor Para cima do NAC Estava no NIP Mas acabou eliminado O jogador ia voltando Mas já retornou completamente Após ver as granadas estourando por aqui O jogador está de AWP aqui Na região do 3D Acabou bangado E retornando E agora é o Kogu contra 4 Infelizmente a lista caiu E ele já corre Para salvar sua AWP 15 segundos no relógio Não tem muito ao que ser feito Pode ser pego de costas Desportou o jogador O jogador já foi Correndo para o outro lado O problema é que ele está parado aí Agora os jogadores da banana Vão avançando Errou esse disparo O jogador já vem chegando Pelo meio falso Excelente decisão dele De correr e se esconder aqui Para o tapete Conseguiu salvar Essa AWP com sucesso Isso aí Peço desculpa Não ter comentado O último round Mas a natureza Chamou aqui Agora espero que a equipe TR Vamos ver o que eles vão Aprontar De repente Pelo menos Fazer só pisosa O banco não estava muito bom Mas vamos torcer Que dê tudo certo Torcer para o Kogu Fazer uma pescada rápida E o Charlão fazer Servir seus cafezinhos Por aqui O Charles vem chegando No meio falso O Kogu não vai explotar ninguém Os jogadores estão jogando Com muita segurança Por ali Não vão dando combate No meio JV Green novamente Com essa mag 7 Trabalhando no companheiro Mas o Bazuca Chegou atropelando Tudo aqui na banana Já vem acelerando Para o site B Está esmocado Tem um O Ice ali De AWP E o Ice vai explotar O Bazuca A qualquer momento Nossa senhora O Ice no meio Completamente Eliminou o Shulk Agora o Bazuca Vem entrando Acabou eliminado Aqui para o Storm Que estava Na região da Nilba O BBF está escutando A movimentação Do jogador com mag 7 Sabe que está por ali O jogador pulou Para pegar a informação Acho que expotou o BBF Tentou dar um tiro pulante Mas não foi Efetivo Pode sair bem ralfado Por ali O RDG Deu um pequeno auxílio Para o BBF por aqui O jogo marca aqui Um avanço na banana Mas não tem ninguém E o RDG Vem entrando no tapete Está escutando ali O JV Green Fazendo todo esse passeio Naquela região Vamos ver Se o JV Green Aparecer Acabou correndo Completamente Já vem voltando Para o Xuxa E agora não tem muito mais O que fazer 45 segundos no relógio O pessoal Acaba tomando a decisão De vir para esse Bomb Site A O Kogu Vem abrindo o scope Limpando os espaços O problema é que o JV Green Está aqui na região do Xuxa O Kogu tirou a mira dali Ficou de costas Dois jogadores de costas Se o JV Green Aparecer Bom Agora já estão Numa distância Onde a MagSat Pode não ser Muito efetiva Inclusive Ele Vai Bom Os jogadores poderiam ser efetivos Ele não passou essa cal Para o seu time Seu time não tinha ideia Que eles tinham passado A região do Nip Mas acabou caindo a lista O Kogu continua sozinho Por aqui E parece que vai guardar Essa WP com sucesso Acertou um disparo Ali na perna do Ice Pegou sua posição Mas vai salvar Essa WP com sucesso Isso aí Mais um round Para IP Z Felizmente Me disposta Não está conseguindo Cachar a round Mas apesar que só Trouxeram a WP Por parte do Kogu Vamos ver se agora A armada Se consegue trazer de volta E agora dessa vez A armada O Kogu novamente Conseguiu salvar essa WP Apesar que depois Que fica até depois do tempo Ele não consegue Coletar mais dinheiro Mas pelo menos Já tem o seu armamento Necessário para trabalhar Essa round Novamente O CT jogando bem safe O Shouk já foi pescado Pelo Ice Por ali que estava Avançado Marcando a banana Bazuca Quer esboçar Uma reação por aqui Mas não tem muito Que fazer CTs fazem aqui Já esmocam Já voltam completamente Para jogar safe Kogu vai abrir aqui Para cima do Naga Estava com granada na mão Fez eliminação ali Tranquilamente O Little está aqui Embaixo do Xuxa Se o Kogu chegar Abrindo o scope Ficou de costas E foi surpreendido Infelizmente Agora a gente tem o RDG O RDG trabalhando no tapete PBF chega aqui No meio falso E vamos ver RDG escutando aqui O Green Prepara o seu molotov De novo O Green com o Mag7 Ele está trabalhando Só o tapete Então Preferiu continuar Com esse armamento O PBF já deu o pezinho No tapete Está trabalhando por aqui Cravado no campanário Não aparece ninguém por ali Quem vem chegando aqui Pelo meio É o Bazuca Mas a gente tem um jogador Bem posicionado aqui Na região da Nilba Para fazer a punição Para cima dele Enquanto nada Vem acontecendo Só tem um jogador No bombo 7B O RV vai fazer Uma flashbang Para os seus companheiros Ali no meio Darem a cara Não tem ninguém por ali O RDG pode ser surpreendido A qualquer momento Ele vai fazendo aqui A marcação Granada na mão O rapaz ali De Mag7 Ainda fez a eliminação Para cima do Bazuca Agora é só o RDG Contra tudo Fez mais uma kill Tem outro jogador Pelo Xuxa Ele traz esse cenário De 2 contra 1 Vai fazendo o plant da C4 Vai defendendo aqui A região do Unip Com Smoke E vem se reposicionando Os dois jogadores Vem chegando pelo Xuxa O RDG vai dando pista Por ali Não vai encontrar ninguém Vamos ver o que Eles vão conseguir trabalhar O RDG apareceu Eliminou o Storm Mas acabou caindo em sequência Para o Liro Porque eles jogaram juntinhos Esse aí Ótimo round Da equipe CT Novamente O Berg Já vai conseguindo Um ótimo banco E a equipe TR Novamente Requebrada Vamos ver o que ele vai conseguir Trazer O que ele vai conseguir 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 14 a sete O que ele vai conseguir A coisa está começando A ficar crítica A gente tem dinheiro sim Para fazer mais esse armado O RDG a princípio Tinha a opção de dropar Uma WP Para o Kogu Mas eles preferiram Trazer todas as AKs 47 Para esse round O Kogu inclusive Ele não tem Todos os utilitários Vamos lá Mais um round vem começando O Kogu faz uma Flash Bang aqui no meio Para fazer esse avanço Não tem nenhum jogador por ali Os jogadores estão jogando Muito safe Utilizando bem Seus utilitários Eles não fazem Nenhuma agressividade Buscam fazer ele Jogar só com tranquilidade O PVF já pulou já Não, o RDG Trabalhando aqui o tapete O Kogu vai entrar aqui A qualquer momento Tem um jogador no NIP Espotou Soltou um pouco do spray Mas agora sim Entrou e finalizou Mas a lista caiu ali No tapete O RDG E o PVF Fão pescados pela MAG7 Do JV Green Que a partida inteira Só jogou com essa arma Nós temos aqui o Kogu E o Choke jogando juntos Decidem retornar Pela biblioteca O Kogu talvez vai tentar Pescar alguém por aqui Algum frag de saída Mas o Choke pode ser Pego de lado A qualquer momento Pelo Ice Ice agora fez barulho O Choke escutou E está um pouco mais esperto O Kogu ainda continua Dentro da biblioteca Para pegar alguma kill de saída Vamos ver aqui O Bazuca vem chegando Pela banana Trabalhando com calma O Choke vem Acelerando pela base CT E pode sim Pegar o jogador de costas Isso sim será muito bom 40 segundos no relógio Vamos lá Choke Faz essa abertura O jogador não sabe Que você está por ali Agora o Kogu fez Uma eliminação por ali E vai pegar O jogador fora de posição Excedente atuação Do Choke Conseguiu trabalhar bem A gente só tem Um jogador em cada bomb site A C4 já vem se direcionando Para o bomb site B E o Kogu Essa possibilidade Já fez eliminação E a gente conseguiu salvar Os CTs de chegarem Nesse match point É isso aí Ótimo round Da Nitz Sempre tentando Fazer rounds mais lentos Só que daí Sempre perdi Agora tentou agressivar Mas acabou conseguindo Fazer esse round Para a equipe De certeza Se perderem mais esse round Eles vão ficar quebrados O problema é que Esse JV Green Já vem de novo Com essa mag 7 Vai trabalhar o tapete novamente Se o PBF e o RDG Não tiverem esperto Com essa possibilidade Eles podem ser prejudicados O PBF fez o atropelo Aqui por meio falso Seus companheiros também Eles vão chegando Aqui pelo tapete O Choke vem fazendo Essa linha de frente O JV Green Dessa vez Não foi efetivo Com essa mag 7 A gente tem o Liro aqui Com o pezinho Kogu Botou o PBF Fez eliminação Mas a gente pegou posição Iria levando o Choke Mas o Choke conseguiu Trazer de volta a tempo Kogu agora está aqui no meio Vai explotar o jogador Dando o back Fez eliminação Excelente Agora a gente tem um cenário De 4 contra 2 E os CTs Quebrados de dinheiro Já vão fugindo Para guardar o seu armamento Isso aí Mais um ótimo round Para o League Sponsor Novamente agressivando A equipe da IPZ Não está conseguindo Segurar esses rounds Que são bem agressivos Da Proofa Da League Sponsor Então está conseguindo Entrar muito bem No Bomb Rapidamente É o pessoal do chat Ali Levantou Acho que foi o Bismuth Levantou a situação A gente já lavou um jogo Desse Onde eles já conseguiram Virar Inclusive Kogu Levou o Storm ali Acabou sendo pescado Em sequência O Azulca fez uma Flash Bang O Ice errou o disparo Tenta o HP novamente Errou mais um disparo Mas acabou Conseguindo salvar Essa WP com sucesso CTs ali Vão fazendo pistolinhas O Ice errou Conseguiu salvar Essa WP Eu acho que ele vai Tentar fazer uma agressividade Aqui pelo meio Para trazer já A vantagem de começo Para o seu time Vamos ver É isso mesmo que vem acontecendo Ele vai abrir o escopo Aqui para o meio Acabou o Bangar Os nossos brasileiros Tomaram uma excelente decisão De fazer essa Flash Bang E já chegar atropelando Aqui a região da banana A gente só tem o Storm Por ali E o Kogu Fica estático Esperando um avanço Dos CTs que não acontece A Bazuca preocupada Limpando os espaços Não tem nenhum jogador Atrás do cimento Agora um problema Que pode ser Para o PBF Nós temos Dois jogadores Aqui no NIP Inclusive um é a WP Se ele sair Do campanário Fez uma Smoke Para se proteger Agora o Ice Vai saindo daquela posição Vai retornando para a biblioteca Enquanto isso O RDG Vem chegando para trabalhar O tapete Continua aí Um round bem lento A Bazuca Continua marcando As costas Infelizmente Eles não tem essa leitura Só tem um jogador CT No Bomb Site B A RDG está escutando Essa movimentação O pessoal pulando Por ali Tem quatro jogadores No Bomb Site A Aposta dos nossos brasileiros Vai sendo por aqui mesmo Kogu vem fazendo linha de frente Vai olhar a região da Nilba Vai olhar a região da Nilba Acabou não olhando E os CTs fazendo um excelente team play Chamando a atenção dos jogadores Acabam fazendo um estrago tremendo Enquanto isso O PBF e o Bazuca Após verem Tanto de gente que tinha por aqui Nesse Bomb Site Decidem retornar para trabalhar Para B Acabaram ali tomando uma ralfada Do pessoal no meio E o Ice Storm está bem posicionado Para surpreender O PBF passou cedo O Bazuca fez a eliminação Porém Agora é ele Contra quatro Contra três jogadores E acabou eliminado Isso aí Ótimo round da ITZ Trabalhou muito lento E a equipe C2-DT Tentou Acho que avançar Pelo Bomb A Acabou caindo a casa Acho que voltou Também De dois jogadores Da ITZ Tentaram entrar no A Dois Entrar na B Tentaram Para dar uma olhada De como é que estava Cada bomb Então a equipe C2-DT Acabou levando esse round E é isso aí Infelizmente A Interzone Gaming Tem o matchpoint Dessa partida E agora eles voltam A jogar totalmente safe Eles não agressivam Pelo meio Não fazem nada demais Só o Ice Vem marcando aqui Um avanço da banana A gente tem aqui Vamos lá O Choke Nessa região Junto com ele Está o Kogu Aliás o Bazuca Do Coqueiro Estão fazendo as granadas E estão tentando Dominar os espaços Vão limpando aqui o cimento Não tem ninguém por aqui A RDG está trabalhando No tapete Fazendo bastante barulho O PBF está no campanário E o Kogu no meio Eles podem querer Avançar Porque o pessoal Está jogando Completamente safe Tudo estacado Aí dentro Dos bombes Eles não vão Dando chance Para o azar Vai ser um split O RDG vem chegando Pelo tapete E o PBF e o Kogu Aqui pela região do Xuxa A RDG ainda não pegou Nenhuma informação Agora O pessoal vem retornando O Kogu aqui Com o PBF e o RDG Nada vem acontecendo Round lento Agora o Kogu Pega um pezinho aqui Iria subir ali Para a sua área Que contém o seu nome No mapa Mas acabou caindo E vem limpando os espaços Vai encontrar o jogador ali Não Ele está escondido na Nilba O PBF foi eliminado ali Pelo Lilo Que estava na areia Agora o Kogu e o RDG Vem abrindo Vai encontrar o jogador Fez a eliminação Tem mais um ali Mais uma eliminação Mas acabou caindo O RDG não sei por que Não explitou junto com o Kogu E é 25 segundos no relógio O tempo já vai acabando O RDG acabou caindo E agora tudo nas mãos Do Choque e do Bazuca O Bazuca entrou aqui Pelo tapete Eliminou o JV Green E agora tem um jogador Chegando pelas costas O Choque ainda não está Marcando essa posição Escutou Agora sim Se posicionou Segurou o spray E fez a eliminação Agora no cenário De dois contra um O Bazuca continua Aqui no bomb site O Storm está Para ali na Nilba Acabou eliminando o Bazuca Agora tudo nas mãos Do Choque O Storm chegou Fez um fake de granado Com a pistola Deu fake click O Choque entregou Sua posição Mas vem fazendo aí Na Molotov Na C4 Mas vai ser surpreendido Logo mais Conseguiu garantir Esse clutch Para sua equipe E por sorte Salvamos esse primeiro Matchpoint Isso daí Fala de muito perigoso Para a equipe Não é de sponsor Mas no fim Deu tudo certo Acho que Não esperavam Dois jogadores Ali na areia Eu acho que Se eu não me engano Agora me fugiu O cara na cabeça Mas Tomara que agora Consiga encaixar Mais a outra É isso Vamos ver se a gente Consegue salvar Mas esse matchpoint O pessoal Taca as pistolinhas Geralmente O que eles fazem Eles fazem essas jogadinhas Assim Tem o Naga O Green Eles fazem essas jogadinhas Juntos para surpreender Os brasileiros E eles tomam uma agressividade Que é o Ice Taca a WP Continuando essa posição O Bazuca está por ali Fazendo bastante barulho O pessoal vai Se direcionando A princípio para cá Isso agora recebe Um smoke Nossa Esse strep Rápido Do Bazuca Ai se conseguiu Fazer eliminação Para cima dele O choke com isso Deixa uma flashbang Por ali Já vem retornando Completamente Bom A entrada vai acontecendo Aqui pelo meio Tem dois jogadores Aqui no NIP Novamente O Teamplayzinho Esse rapaz aqui Pode ser muito prejudicial O pessoal tem que chegar Entrando Olhando o Milba Cuida pelo Esse time Mas conseguiu Fazer eliminação Por sorte ali Dessa vez o Teamplay Não funcionou por sorte Ele vem abrindo os espaços Junto com o PDF O jogador está por ali Chamando a atenção O PDF continua Na trocação Levou a melhor Para cima do jogador Mas tem um aqui O Ice na base CT E o Liro Escondido na areia Será que ele vai ser Expotado? Será que o pessoal Vai caçar ele? O pessoal já vai Fazendo plant Agora o Liro Dá a cara Para tentar evitar Elimina o RDG de HS Eliminou o Kogu Eliminou o Kogu também Já sabe que tem um jogador Em cima dele O que foi isso? O jogador morreu de TK O PVF morreu de TK Para o Shoke Infelizmente 16 a 10 Nossa aí Infelizmente O Shoke acabou Eliminando O seu companheiro Era um round Que podia ser Da Nitz Acabou dando Esse TK Infelizmente A vitória Daí Que seja A bomb Has been defused Counter-terrorists Win